Olá, você meu amigo, você minha amiga que está acompanhando o nosso canal. Olá, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social que já estão ligados nas principais notícias do dia de hoje. Sejam muito bem-vindos novamente aqui a mais um Boletim Informativo hoje muito especial. Uma novidade maravilhosa acaba de sair para aposentados e pensionistas. Uma notícia direto do senador Paulo Paim referente ao pagamento do projeto mais importante de 2002, o 14º salário. Nós vamos falar aqui hoje tratar de pagamentos, datas e valores referente ao 14º salário dos aposentados com informações direto de Brasília com notícias oficiais do próprio senador Paulo Paim, ele que é um dos responsáveis aí do projeto dos aposentados e pensionistas. Uma novidade urgente, uma notícia boa. O 14º salário do INSS vai ser pago em dezembro de 2022. O senador Paulo Paim falou tudo sobre o 14º salário e você, meu amigo, minha amiga, vai ter a oportunidade de acompanhar aqui no nosso canal essa informação em primeiríssima mão. Está confirmado no dia de hoje essa notícia do 14º salário. Você vai acompanhar aí possíveis datas e valores para dezembro para recebimento aí do projeto que alegrou os aposentados, que deixou todos os beneficiários esperançosos aí para receber uma grana extra. Então você que está no aguardo do 14º salário, você que está preocupado com o projeto, preocupado com o andamento do projeto, se vai ser pago, se não vai ser pago, é importante que você assista até o final e que preste muita atenção no que o senador Paulo Paim, um dos criadores, um dos principais personagens aí do projeto do 14º salário, tem para dizer para todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Antes de eu colocar aqui o vídeo do Paulo Paim para vocês, eu peço brevemente para que você já confira aí se você está inscrito no nosso canal, se você não está, se inscreva agora mesmo, não perca tempo, porque com certeza é importante estar inscrito para receber todos os dias as principais notícias do INSS. Tá bom, meus amigos? Agora eu vou deixar com vocês então, direto de Brasília, informações importantíssimas referente ao 14º salário, direto com o senador Paulo Paim, ele que é responsável pelo pagamento do 14º salário dos aposentados, um dos responsáveis desse pagamento. Então você vai acompanhar agora com exclusividade com vocês na tela, a senador Paulo Paim falando sobre o pagamento do 14º salário em dezembro de 2002. Será que tem chance disso aí? Acompanha na tela. O projeto interessa diretamente a 35 milhões de aposentados e pensionistas, o INSS, a nossa Previdência, em torno de 80% ganham o salário mínimo. Os cálculos, me pergunto sempre, né? Bom, quanto nós vamos ter que gastar, porque alguém tem que pagar, né? A gente prevê pelos cálculos dos consultores, algo em torno de 42 bi. 42 bi você beneficiaria esses 35 milhões, mas o relator de plenário, ele pode dar um teto, né? O relator de plenário pode dizer, olha, não vai ser para quem ganha mais do que 3, por exemplo, mais do que 3 salários mínimos. Ou pode ser de 2, aí eu que decido, aí o plenário. Eu dei para conhecer 14º para todos aqueles que são no regime geral da Previdência. E eu repito, o teto fica entre 13 e 4 salários mínimos hoje, depois da realidade, que o salário mínimo teve aumentos reais, mas o aposentado não teve. O aposentado teve o reajuste pela inflação. A pergunta 2, que me vem sempre, porque de tanta entrevista que eu dou, eu vou já encaminhando, vocês podem fazer outras perguntas. Então, falta de dinheiro não é. Tem que ter vontade política de fazer acontecer. Só como exemplo, os Estados Unidos prevê o investimento de moeda nova no mercado de 7 trilhões de dólares. E aqui no Brasil, que daria mais ou menos 7 trilhões de dólares, aqui está mais que 5 por 1, né? Vamos dizer que tiver 5 por 35, aqui daria 35 trilhões de reais, né? 35 trilhões de reais. Se fosse comparar, investir é a mesma coisa. Lá, nos Estados Unidos e nos Estados Unidos, nós somos nós, né? Ninguém está pensando em investir isso. Os bancos receberam 1 trilhão e 200, se tiveram de tomar um reforço. Uns 2 trilhões e meio já foi usado. Olha, essa crise não termina agora. Essa crise vai continuar o ano que vem, independente da pandemia. Talvez o próprio reflexo da pandemia o ano que vem. Mas a crise econômica, você não termina com ela com um estalar de dedos, né? E esses aposentados e pensionistas acabam ajudando aqueles que ficam mais na sua volta. Antes mesmo da pandemia, os que eram em torno de 10 milhões, eles ajudavam a sobreviver. Em outras palavras, né? Com uma pandemia, multiplica por 2. São 20 milhões de pessoas. Então, com esse movimento, você vai estar contemplando entre os 35 milhões que seriam beneficiados, no mínimo mais 20 milhões, 55 milhões de pessoas que teriam respiro no fim do ano. Aí vem a prova até o fim do ano. É fácil. Eu tenho dito. Não vendo terreno na lua, não prego ilusões, não planto ilusões, né? Posso fazer sem minha dúvida. Aí é outra coisa que depende da natureza. Aqui, no caso, depende dos senadores e deputados. Eu estou fazendo a minha parte, mas é preciso que haja pressão popular em todos os senadores. Eu digo para eles sempre, pressione, são três senadores do Estado, pressione os três senadores, não importa o partido, faça um pedido, faça um apelo para que eles votem esse projeto do 14º salário, está pronto para ser ampliado, aprovado ou não no Senado. E também remetam correspondência para os partidos, para os líderes, e consultem, não é consultem, é conversa, perguntem aos próprios vereadores, prefeitos, como é que o partido dele vê essa questão. Que isso tudo repercute em escala, no efeito dominó, lá em cima, para que efetivamente o 14º seja aprovado. A última questão só, nessa aventura, alguém me diz, mas se não aprovar esse ano? Se não aprovar esse ano, nós temos que continuar brigando para o ano que vem. E o ano que vem, como eu disse antes, a crise continua, se aprovar em fevereiro, ou março, em abril, tudo bem, aprove e mande o 14º, que ninguém vai ficar bravo, né? É isso. que a gente vai ficar bravo, né? Obrigado.